Boa tarde pessoal, hoje nós estamos aqui em Jaraguá do Sul com mais uma volta de bicicleta juntamente com o alemão vamos passar pela ponte de madeira sobre o rio Limpo olha que lugar bacana oi posso cair uma ave de bambu cara? pode cair uma ave de bambu? bom e não é pequeno, mano, o bicho é grande cara, é grosso é muito grosso ele é construído eu já conheço esses bichões meu pai tinha como atrasar e cuidar agora tu se prepara, hein? olha, você vai subir bem legal, hein? uh-huh oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi oi, oi, oi oi, oi 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 agora na árvore é o outro dia que tu vim oi, oi, oi oi, oi, oi hoje a tia Leite tá com pressa que tá embora cedo aí na próxima vez que nós vem aqui, daí a gente vai lá daí cara, é grosso esse bambuinho aí nós vamos vir preparado daí é grosso o bambu lá tá por causa do melão e o dente do bambu é muito grosso e aí olha só é né que tem mais grosso pior não é é aí é 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 E lá atrás a madeira, mas aqui tem que ir freando, senão... E lá atrás a madeira, mas aqui tem que ir freando, senão... E lá atrás a madeira, mas aqui tem que ir freando, mas aqui tem que ir freando, senão... E lá atrás a madeira, mas aqui tem que ir freando, mas aqui tem que ir freando... E aí... Nossa pirulinha... Que de pirulinha... Que de pirulinha... Legal, né? É isso aí? É o peço de carros! 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 Agora vai ter house de carros! Pois é! O carrega é de cima! Pai, você vai, você vai! Vamos lá! E é isso aí pessoal, vou ficando por aqui com mais um vídeo para vocês diretamente de Jaraguá do Sul Valeu e até o próximo vídeo